Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia prendeu um homem suspeito de roubar carros aqui na capital E olha, familiares dele já haviam sido presos pelo mesmo crime Vanderson Torres de Miranda, 27 anos, especialidade, roubar carros O último foi uma S10, no dia 11 desse mês, no Jorge Teixeira, na Zona Leste A partir daí iniciamos a investigação, chegando ontem à prisão do Vanderson O interessante do caso é que o Vanderson agiu sozinho, entrou no mercadinho Abordou as vítimas, pegou a chave do carro e fugiu Vanderson foi preso na tarde de ontem no Santo Itelvina, na zona norte aqui da capital Em cumprimento a um mandado de prisão O detalhe é que ela é a sétima pessoa da mesma família A ser presa por envolvimento com roubo de veículos e receptação São duas mulheres e quatro homens, entre sobrinhos e esposas Inclusive, elas já foram soltas pela justiça A polícia acredita que essa família roubou cerca de 20 carros aqui na capital A maioria de luxo A maioria desses veículos roubados nós conseguimos recuperar Mas alguns, segundo ele alega, foram para outros lugares, fora de Manaus A investigação sobre os crimes continua Agora a polícia quer saber se mais pessoas estão envolvidas Vanderson vai responder por roubo majorado E já foi levado à cadeia pública de Manaus E técnicos da Manaus Ambiental trabalharam durante todo o dia de hoje Na área onde a adutora rompeu ontem, no São Jorge O abastecimento de água já voltou ao normal Mas os moradores ainda amargam muitos prejuízos Um dia depois do acidente, Leonardo recebeu a notícia De que ele e a família precisam se mudar com urgência A estrutura da casa ficou comprometida depois do rompimento da adutora Não é a mesma coisa de ficar num hotel sem ser nossas coisas Mas se for melhor para todos, para o nosso bem A gente se muda sim, espera o resultado de como é que vai ficar essa situação Já a vizinha de Leonardo ainda se recupera do susto Ela não teve prejuízos, mas disse que acidentes como esse já aconteceram outras vezes Foi muito assustador, porque já é a segunda vez que a gente está vivendo isso aí Vivenciando essa tragédia aí Neste galpão, trabalhadores ainda limpam os estragos causados pela água e o barro Sobrou até para os cachorros, que ajudam na segurança do local Seu José trabalha como vigilante e na hora do rompimento viu o chão rachar De volta às atividades, o medo é grande Pode estourar novamente, né? A gente está sujeito a qualquer hora acontecer novamente O abastecimento de água foi reestabelecido, mas as obras de reparo continuam O trânsito na Avenida Coronel Teixeira foi liberado A concessionária se comprometeu em ressarcir o prejuízo de alguns moradores A Companhia de Gás do Estado fez hoje uma simulação de vazamento com incêndio Foi na BR-174, por onde também passa a tubulação Foi em um posto de gasolina na BR-174 A escavação atingiu a tubulação de gás e causou um vazamento e um incêndio As simulações já acontecem desde 2011 Esta ação foi para preparar os órgãos de segurança para saber como agir Caso um vazamento de gás com incêndio aconteça É uma operação para que a gente possa realmente criar uma oportunidade De que todas as forças de segurança do Estado possam ser treinadas em emergências com gás Isso a gente tenta sempre escolher uma região que ainda não foi beneficiada com esse simulado Para que a gente possa até aproveitar para divulgar a existência da rede E as ações da CIGAS de controle sobre essa nossa distribuição de gás O Corpo de Bombeiros isolou a área onde havia risco, resgatou as vítimas e fechou as válvulas Mas as chamas de um vazamento não são fáceis de controlar Vazamento de gás com fogo, você não deve apagar o fogo O fogo só será extinto após o fechamento das válvulas O procedimento do Corpo de Bombeiros seria, na verdade, manter o local seguro Aguardar a chegada dos técnicos da CIGAS para que fosse feito o fechamento das válvulas E assim a extinção do incêndio A rede de distribuição de gás natural é monitorada 24 horas E isso ajuda a evitar os vazamentos na cidade Mas caso eles aconteçam, é preciso chamar o Corpo de Bombeiros imediatamente E se afastar da área Confira agora os destaques do Em Tempo Impresso de amanhã Direto da redação com a repórter do portal Em Tempo, Catiusa Silveira Boa noite, Márcia Em 61 a 20, o plenário do Senado decidiu nesta quarta-feira pelo impeachment de 1 no set Depois de aprovar a perda do mandato O Senado também manteve por 42 votos a 36 os direitos políticos de Dilma Com isso, ela pode ocupar cargo público O jornalista Maria Douto, diretor de redação do jornal e portal Em Tempo Faturou hoje a segunda colocação na 15ª edição do Prêmio de Jornalismo da Mato e Ferreira Realizada em canoas no Rio Grande do Sul Com a matéria no Madeira, Cacau é Ouro No total, 619 profissionais tiveram seus trabalhos inscritos para a previação Maria Douto contabiliza em sua carreira 5 prêmios nacionais Essas e outras notícias você confere na edição impresta do seu jornal Amazonas em tempo das perguntas Eu sou Márcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo Uma boa noite pra você Música Música